A casa de um idoso de 73 anos, suspeito de abusar sexualmente uma criança, foi incendiada no Vale do Mucuri. Olha lá, olha lá. Vai se tacar fogo até no carro, né? Olha lá. Segundo a polícia, ele foi preso, ouvido e colocado em liberdade. Ó, o caso foi registrado na cidade de Itaipé. Deixa eu chamar o Fortuny Pesso aqui. Fortuny, a gente começa com esse caso polêmico. O moço foi preso, ouvido e liberado. Mas a população, alguém quis praticar auto-tutela e tacou fogo lá na garagem, Fortuny. Você tem informação? Bom dia, amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicomédias. A população decidiu, algumas pessoas decidiram fazer justiça com as próprias mãos. O detalhe, Nicomédias, é que ao atear fogo nessa garagem, queimou aí esse veículo, esse veículo não é do idoso de 73 anos. Esse veículo é da inquilina dele. Isso porque ele mora na parte de baixo do prédio e a inquilina na parte de cima. E aí, quando colocaram fogo na garagem, pensando que iriam prejudicar o idoso, eles acabaram atingindo a, por atingir a inquilina, que não tem nada a ver com a história. Agora, presta bem atenção, Nicomédias. Fizeram isso por quê? Uma retaliação por conta de um homem de 73 anos que é suspeito de ter abusado sexualmente da filha de 3 anos. Ele foi preso, a polícia de Itaipé agiu rapidamente, conseguiu conduzir o cidadão para a delegacia. Mas aí, Nicomédias, vem a questão do ordenamento jurídico. Conforme você gosta de falar nessas palavras rebuscadas, aí vem o problema do ordenamento jurídico. É a questão da lei, da legislação. Ele foi ouvido e liberado. E aí as pessoas revoltadas com essa situação vão lá para poder fazer justiça com as próprias mãos. E aí o que fazem? Aumentam ainda mais a situação. Porque ao invés de atingir o cidadão de 73 anos, que é suspeito até agora, não se foi comprovado legalmente, as autoridades não se manifestaram, o delegado sequer tem um juízo preliminar a respeito dessa situação. É tudo na questão da suposição, das hipóteses, da suspeição. Aí as pessoas vão lá e tomam uma atitude dessa. E o que acontece? Acaba por prejudicar uma pessoa que não tinha nada a ver com a história. Então, Nicomédias tem essa situação na cidade de Itaipé por conta dessa situação. E aí Tá bom?